Que porra é essa, Takemichi? Irmão, como é que você entrou na minha casa? Eu invadi. Tá maluco? Você lembra não? Como é que... Takemichi cai na vara. Tá juntou, é tu? Mas, Takemichi, você se lembra daquele dia que você me disse que você ia impedir alguma coisa, Takemichi? Eu lembro, que não era pra tu ter matado o Bars, né? O que você fez? Vim eu te falando? Você é problemático. É pra merda.